Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, velho E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, beleza? O episódio foi bem legal, eu curti bastante o feedback de vocês, então, mano, vamos continuar deixando o like, mano, compartilhando, mano, que vai ficar muito legal Lembrando, né, que essa série aqui é uma série machinha, mano, é uma série de história, tá ligado? Tipo, não é uma série, tipo assim, que eu vou jogar o Dragon Ball C, tipo assim, no Survival e tal Não, velho, é uma série machinha, mas de história e tudo mais, tá ligado? Pra quem não sabe, eu tô fazendo a história do Black, mano, tipo assim, como que foi a história do Goku Black Que pra mim, mano, foi a saga mais da hora, tipo, pra mim, velho, pra mim, não sei você, mas eu achei muito da hora a saga Black, velho Então, deixa nos comentários, mano, qual foi a saga que vocês mais gostaram do Dragon Ball, velho, que eu quero saber de vocês, beleza, galerinha? Bom, então eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? E também, velho, se inscreve no canal, velho, pra você não perder nenhuma novidade E também ativa o sininho pra você também não perder nenhuma novidade, beleza, galera? Bom, lembrando que aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, beleza? E é isso aí, bom, daqui uma hora temos Boruto, daqui duas horas temos Pokémon XYZ, beleza? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Eu não consigo sentir a presença daquele verme mais Do nada, ele parece que sumiu, eu não consigo sentir mais a presença dele Quem ele pensa que é pra enganar um Deus? Eu tô muito irritado Não é possível alguém sumir do nada Pelo menos a mãe dele e a garotinha dele Eu consegui eliminá-las Mas tá, se ele estiver se escondendo, ele deve estar por aqui Calma, eu tenho que ir lá ver Ele tá me irritando, ele tá me irritando Quem ele acha que ele é? Quem que ele acha que ele é pra enganar um Deus? Quem esse verme acha que ele é? Eu vou destruir tudo que ele ama aqui Tudo mesmo Ele tá me irritando Esse cara tá me irritando Aonde que ele tá? Eu não sinto a presença dele Que raiva Que raiva, que raiva, que raiva, que raiva Que raiva, que raiva Eu não consigo sentir ele Eu não consigo sentir ele Eu não consigo sentir ele Não é possível que ele sumiu assim do nada Do nada ele sumiu de uma hora pra outra Ah, não, 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 não Preciso achar ele, tá Se ele estiver aqui, ele vai estar aqui em algum lugar Cadê esse cara? Cadê, cadê, cadê? É, pelo visto a mãe dele realmente já morreu, né? Tá, tudo bem Parece que não tem nada aqui Não tem nada aqui Quarto dele Não tem nada também Ah 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 Uma pessoa tão patética Como ele poderia fazer isso Mas tudo bem Então Eu vou ter que viajar para o passado Com a ajuda do meu anel Ai, nunca pensei que eu teria que ir tão longe Para matar um lixo como aquele Mas tudo bem Vamos lá então, né? Eu vou usar o meu anel E vou para o passado Vamos ver o que que me aguarda lá Então tá Vou usar o meu anel E vou para o passado Parece que deu certo mesmo Consegui voltar ao passado Agora cadê aquele humano Tranks Você tá bem? Ai, Tranks Ele O que que é esse? Então ele conseguiu voltar ao passado mesmo Quem Quem é você? Ai, ai Olá, Goku Quem que é você? Por que você é tão parecido comigo? Você é parecido comigo Não Você que é Então ele conseguiu voltar para aqui? Não por muito tempo Você tem a ver com o Tranks machucado? Sim, sim Tem a ver Vou machucar mais ele agora Vem cá Vem cá Ai, ai Você vai ser meu adversário então? Claro Vem cá, vem cá Ai, meu Deus do céu Você machucou um amigo meu Vem cá Você acha que você é pare para mim? Um mísero mortal? Ninguém pode ser que nenhum Vai Vem aqui Vem aqui Quero você aguentar essa então Quem é você? Fala quem é você Ai, ai Você vai ver em breve Toma Ai Filho da mãe Vem aqui Parece que você errou, né? Vai Ai, ai, ai Você quer mesmo lutar comigo? Você não vai ter chance Come on Come on Come on Ah Ai, ai Esse é todo o seu poder? Todo o seu poder de luta é esse? Você acha mesmo que esse é todo o meu poder? Deixa eu te mostrar então O meu poder Ah 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 Então você tem uma outra forma também? Esse é o super saiyajin Não adianta você tentar me bater Vai Você acha que isso vai me deter? Ah 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 Come on Ah Não adianta Não adianta Não adianta Desista Ah 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 Por que você tem essa força e parece comigo? Ai Ai, ai Muito estranho isso Você acha que eu me pareço com você? Você acha que um deus como meu vai se parecer com você? Que deus? Você não é deus nenhum Eu Calma Eu tô sentindo A prevenção de um outro deus aqui Ah 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 Você vai ver agora o meu super saiyajin 2 Ah Isso não vai ser para mim ainda Ah 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 Você tá me irritando Ai Você tá me irritando Você tá me preparado, Black? Como que você sabe o meu nome? Não sei Parece que o Trex quando estava delirando ele falou alguma coisa sobre Black Então você é o Black, então? É Meu nome é Goku Black Por que você tem meu nome? Por que? Ah Eu não tenho seu nome Só se pareço um pouco com você Então você vai ver agora, seu cretino Ah 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 Você acha mesmo que você é páreo para mim? Eu sou Eu tenho certeza disso Ah Ah Você tá me irritando Ah 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 Nem consegue acertar um golpe em mim Ah 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 Por que que eu tô sentindo a presença de um outro deus aqui? Ah Um outro Ah Você tá sentindo a presença do Sr. Bills? Por que que um Um deus como você tá com Um deus como ele tá com vocês aqui? Ele é nosso amigo Um deus é amigo de vocês É claro Um deus é amigo de vocês? Não, não, não Sim, por que? Não, não, não Deuses são mais superiores que a sua raça É sério que você tem esse pensamento mesmo? Tenho Todos os deuses merecem morar nesse mundo Esse mundo é um nojo perto do Ah, tô ficando irritado Come on, come Não, vou soltar um poder maior ainda Ah Tá preparado? Jogue, vamos ver se é amigo Ah Ai, meu Deus do céu, viu? Por que que você não mostra o seu verdadeiro poder para mim? Ah Ah Você tá preparado mesmo? Esse é o seu verdadeiro poder? Tô sentindo que ele não é o seu verdadeiro poder ainda Ah Ah Ele é assim Ele é assim Você vai ver Vem cá Você vai morrer Ah Ah Eu não preciso mostrar o meu verdadeiro poder para você ainda Ah Ah Você acha que alguém como você vai me derrotar? É claro que eu vou Ah 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 Que alguém como você vai me derrotar? Ah Um Deus como eu Um Deus alguém como você vai derrotar? Ah Agora você vai sentir a minha furia Ah Você acha que alguém como você vai me derrotar? Ah Você não sabe o que que eu posso fazer Ah Então me mostre, quero ver Ah 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 Você viu né A missidão do meu poder Ah Mas ainda não é Para para me derrotar Ah Você acha mesmo? Eu acho Kamehame ao máximo Ah Que 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 tá acontecendo? Não Ah 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 Eu tô sendo Que que tá acontecendo? Isso Não 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 Que portal é esse? Não 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 Ah 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 Ah